Música Eu sou de vida, eu sou d'amor, eu sou de paz, eu sou benícia cor, a melodia do céu, a melodia do céu, a melodia do céu, a melodia do céu. Eu sou de vida, eu sou d'amor, a melodia do céu, a melodia do céu, a melodia do céu, a melodia do céu, Eu sou de vida, eu sou de vida, eu sou benícia cor, a melodia do céu, 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 a melodia Te abriu os olhos pra ler, Tua beleza tem que ver, te ver prazer Tu tens o dom, Senhor, Tu tens o dom, Senhor, Te mostrar, Senhor Tu tens o dom, Senhor, Tu tens o dom, Senhor, Te mostrar, Senhor Fique comigo, vai lá, Deus abençoe a vocês, vamos celebrar nessa noite, o povo de Deus está ativado para vocês, com muita alegria, nós estamos lá nessa noite, vamos lá, vamos lá Bolo 32 Tu tens o dom, Senhor, Te revel 어� 낭, Deus abençoe a vocês, com muita alção Tu tens o dom, Senhor, Te abriu os olhos pra ler, Tua beleza tem que ver, E o teu prazer Amém. Amém. Amém.